Estamos de volta no Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre superstição. Fim de ano é um momento onde as pessoas têm muito disso, né? A gente compra roupa para passar fim de ano, dependendo da cor a gente tem um desejo diferente, pessoas botam dólar, rapaz, dólar dentro da carteira, trouxesse dinheiro, vou te falar, meu irmão, Jesus, eu não tenho dólar na carteira, não ia ficar rico não, mas eu ia atrás de trocar uns dólar que está difícil também, é uns 3 mil reais para um dólar e agora está complicado demais. Mas a gente falou que no primeiro e no segundo bloco existe algo dentro do homem que existe uma lacuna, que ele quer se conectar com o divino, com Deus, e quando ele não tem essa conexão com o Espírito Santo, com Deus Todo-Poderoso, ele procura em tudo, em todos os lugares. E a gente falou que até quem está dentro da igreja, tendo Deus, e é difícil a gente entender isso, o cara crê em Deus, mas a gente começa a botar também superstição em objetos, né, a gente tem o, enfim, o chofar, equipar, e a bandeira de Israel, e vai e traz aqui, ó, isso aqui é um óleo de Israel, caramba, se fosse o Brasil não funcionou, mas isso aqui é de Israel, Israel, a gente está falando de local geográfico, né, o pessoal vem aqui, a gente se batiza, vai para Israel, batiza de novo, porque não, a gente tem que se batizar na água do Jordão, Jesus foi batizado. A gente cria algumas coisinhas e a gente traz para dentro da igreja, e para a gente não errada, porque a gente acha que tem base bíblica, as nossas superstições, e quem vem de fora fala, ué, qual é a minha diferença daqui, tu não pode ir para lá, o seu local supersticioso é o monte, é Israel, é aquele pastor, é aquela aguinha, a gente tem essas coisas e a gente ainda dá base bíblica, né, para isso, né, pastor? Esse que é complicado, né, hein, Pablo? A gente fala, não, está na Bíblia, está aqui, ó. Deus é, né, as pessoas querem atribuir, mas assim, Deus é, ele é presente, ele habita em nós, é tão difícil crer nisso, ele está aqui, está em nós, ele nos movimenta, ele é onisciente, onipresente, onipotente, a gente às vezes parece que é diminuir Deus, colocar Deus dentro de uma caixinha religiosa, você diminui, ele, né, ele limita, usando Aristóteles, né, ele é o motor que move tudo e por nada é movido, ele é a força primária, né, é o originador de tudo, a causa não causada, então assim, entender essa soberania de Deus me tira, me arranca, né, desse sequestro de atribuir ao objeto a divindade, né, penso assim. Deixa eu levantar algo que pode enrolar um pouco a cabeça de todo mundo que está assistindo, vamos falar sobre pessoas, a gente falou no último bloco essa questão de pessoas que entendem que, olha, eu estou aqui na minha igreja, amo minha igreja, meu pastor e tudo, mas eu tenho uma causa aqui, eu preciso da oração daquele pastor, porque aquele pastor tem aquilo. A gente pode pensar que isso foi errado, foi superstição, idolatria e tudo, mas deixa eu pegar algumas coisas bíblicas para tentar dar fundamento para esse tipo de fala. E certa vez um centurião, um cara que tem autoridade militar e tudo, chega e Jesus fala, tem um servo ali, ele está doente, está morrendo e tal, Jesus fala, não, então vamos lá, ele não, não, eu tenho autoridade, eu mando ir e vem, eu mando ir embora, vai para lá e vai, e eu sei que você tem autoridade, uma palavra sua vai curar o meu servo. Ele falou, nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Vamos dizer assim, por causa da fé desse cara, o servo dele foi curado. Talvez o servo dele nem esperava cura, estava lá esperando a morte, não acreditava que podia ser curado. Mas pela fé de um terceiro, eu entendo assim no texto, pela fé do centurião que estava lá, pedindo, não, eu te conheço, você como é a autoridade. Manda, ele nunca vi tamanha fé, volta que ele está curado. Também tem isso na Bíblia. Então, isso pode dar de alguma maneira um suporte para a gente entender, olha, existem sim pastores que, meu irmão, o cara ora e tem mais fé por alguma razão, ou Deus deu para ele um dom daquilo, e a oração dele de fato é diferente da oração do pastor daquele cara. Então, talvez o pastor dele já orou e foi curado, e ele pode ir naquele outro pastor que ele viu na televisão que tem cura, e o cara vai olhar e vai ser curado. Como é que a gente lidar com esse tipo de argumento? Eu acho que isso pode acontecer, como aconteceu na história, mas não deve ser uma regra, não é uma regra doutrinária que Jesus atribuiu aquilo como verdade. Isso a gente pode considerar como um evento histórico. Aconteceu. Jesus também não... Eu acho que em nenhum momento ele fala que isso é uma verdade para a igreja, para todos. Mas aconteceu, foi um evento, né? Não podemos arrancar como uma doutrina e que vai acontecer com todos, né? Talvez o superstição seja um pouco também isso. A gente pega um fato isolado e a gente multiplica isso, industrializa e multiplica. Não, mas se a gente for no fato em si, então o que essa pessoa deve aprender? Se ele que era um centurião, estava diante de Jesus, ele tinha autoridade, sabia que ele podia falar, determinar uma ordem e assim seria, muito mais partindo de Jesus. Ou seja, se nós que somos cristãos, nos relacionamos com ele, nós não precisamos de intermediário e nem de terceiro. Estou com ele direto. Então, nele, eu sei que através dele, se através dele, eu recebo. Então, se vai ser o pastor Cláudio, se vai ser a irmãzinha, a irmã Maria, glória a Deus. É ele quem faz todas as coisas. Então, a gente não tem que criar a nossa dependência no homem. A nossa dependência tem que estar sempre em Deus. Mais uma vez, é a falta de conhecimento, né? E que traz o crescimento e a libertação, que é a verdade. Ou seja, agora vamos ver pelo outro lado. Será que não é conveniente também para muitos, como a gente sabe que é a questão da sociedade, onde que não é interessante que a sociedade tivesse conhecimento, como a gente sabe nas escolas, né? Não tem mais organização social-política brasileira, famoso o SPB, foi tirada a educação moral e cívica, foi tirada a filosofia, para que as pessoas não aprendessem a pensar, a desenvolver o raciocínio, o pensamento. Então, muitas vezes, ou seja, espera aí, existe uma cultura, existe um ranço religioso, e eu vou explorar isso, porque a gente sabe que Jesus declarou que essa galera também está no meio de nós. Muita gente que se faz valer da fé, da ingenuidade, sincera, mas sem entendimento, sem zelo, mas sem entendimento. Eu vou só explorar isso, ela já acredita em Jesus, mas se eu falar que é através de mim, do meu objeto aqui, é que ela vai receber. E quantas pessoas não estão cativas hoje? É o que acontece, a pessoa é ignorante espiritual, né? Lá na igreja, aconteceu uma irmã lá, recebeu uma bênção, pastor, recebeu uma bênção, o que foi? Um carro? Vai lá ungir meu carro? Aí eu dentro também, mas como é que eu vou ungir o carro? Aí eu tentando, porque é pequena na fé, né? Uma pessoa que está engateando ainda, mas vamos instruí-la na verdade. Vamos lá ungir teu carro. Aí eu cheguei lá e comecei a orar por ela, pela direção dela, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que ela possa ser sábio na direção, possa utilizar isso para poder levar irmãos em casa. Então eu comecei a orar nessa direção, mas não cheguei lá, Deus unge esse carro, corta os laços, repreenda, bota anjo. Então eu acho que a gente entende que o nosso povo passa por esse misticismo e eu acho que cabe a nós, pastores, instruí-las na verdade, né? Instruí-las no caminho certo e não alimentar, porque se a gente alimentar o negócio piora, né? É um desafio, Pablo, porque em meio a essa tua experiência, um casal de jovens que nós acompanhamos um bom tempo, estavam separados, primeiro namorados um do outro, tinha um filho de três anos. E até que hoje se reconciliaram, aí os pais dele concederam uma casa que estava embaixo alugada para que eles fossem morar. Aí pediram para que eu fosse lá ungir a casa. Eu tive exatamente essa postura. Não pense que eu venha aqui expulsar fantasma. Entende? Não vai ser a minha oração forte que vai limpar a casa espiritualmente. A casa é essa aqui, ó. Se vocês verdadeiramente não assumirem um compromisso com Deus, já têm maturidade, já têm consciência, já tiveram experiência com Deus, olha o que Ele fez na vida de vocês. A casa depois de ornamentada, volta a sete piores. É isso que a Bíblia diz. Então eu posso fazer uma oração. E nisso estava a avó, estava a irmã, estava a mãe. Ou seja, olha como é que você é tentado. Não, eu vou fazer uma oração bonita aqui, né? Para fazer média, porque aí quem sabe eles vão lá visitar a igreja e tal. Meu irmão, a verdade pela verdade. Entende? Uma herança também, né? Porque eu ia trazer pessoas religiosas. Eu estar preocupado com quantidade de adesão na igreja? Não. Não estão mais lá, André. Mas eu não negligenciei, não negocio a verdade, cara. Sabe? Então isso é muito sério. Porque é muito fácil você simplesmente massagear ou falar aquilo que as pessoas querem ouvir. A melhor ajuda que eu posso dar é trazendo luz, conhecimento e verdade. Com amor e com respeito. Mas se elas não tiverem a humildade de entender pô, esse cara está querendo o meu bem, está falando o que eu preciso ouvir. Não é de uma oração forte que o diabo não vai entrar mais aqui e eu não vou ter problema no meu casamento. Muito pelo contrário. É eu me fortalecendo espiritualmente, indo à casa do pai, aprender mais da palavra com o meu marido, levar o meu filho para criar ele na presença de Deus. que aí sim eu vou ter uma família estruturada. Porque nós que conhecemos, passamos dificuldade, alguém aqui, não somos super-homens. Temos dificuldade no nosso relacionamento, na nossa vida como um todo. Mas você está entendendo a sutileza? Tem que botar o povo para pensar. Sim, cara. O povo quer ser pensado, né? E não querem pensar. Aconteceu uma experiência lá também, no WhatsApp, acho que passou uma profetisa lá, falando, aquele tom, todo personagem. Professor de WhatsApp. Aí todo mundo parou e mostrou, olha, isso é uma verdade, isso vai se cumprir. Aí eu falei, peraí, vamos ver quem é essa mulher, de onde que ela veio? Vamos analisar essa profecia para ver se tem base nas escrituras. Aí no final o povo achou, não, eu sei que você não crê nessas coisas, mas um dia você vai ter essa experiência. Não é muito espiritual. Não é muito espiritual. Então a gente acabou, saiu o pior da história, o menos crente. Sim. Mas aí que está, é uma batalha grande, é um grande desafio para a gente. instruir esse povo. O irmão está desligado. O irmão está desligado. O irmão está desligado. E com humildade a gente tem que abaixar a cabeça. Eu não vou discutir, né? Não entendi, irmão, vamos orar e tal. O episódio que eu tinha mencionado aqui, André, foi um momento exatamente como Jesus nos ensina, né? Por ser de tarde, eu me fui à tarde, que era um horário tranquilo. E estava lá, num momento de disciplina, só escondeu e tal. E aí o rapaz, assim, com uma aparência meio estranha, né? Eu não sei se você vê, cara. Rapaz, como é que um... Quer dizer, o pastor lógico não pode monitorar a vida a pessoa 24 horas. Mas o cara desse, às vezes, está lá no monte, entregando profetada, pode botar a vida de muita gente, né? Em questões complicadas. Aí ele ficou me olhando, aí eu já percebi e tal. Quando eu estava indo embora, ele veio... Varão! Estava ali... Qual foi o termo? É... Palestrando com o Senhor. Palestrando com o Senhor. Você vê a religiosidade, né, cara? Aí eu... Pois não, meu irmão. Ele, olha... Deus me mostrava uma Bíblia, assim, em cima da tua cabeça. Olha, o irmão tem um ministério. E tem mais, o irmão vai ser um pastor. E outra coisa, irmão. Deus me mostrava um carro. Deus vai te dar um carro. E tu vai tirar a tua habilitação. Eu fiquei olhando pra ele. Também, né? Aí eu virei pra ele e falei, meu irmão. Eu já tenho um ministério. Eu já sou um pastor. Eu já tenho um carro e eu já tenho habilitação. Ele viu, testificou. Profeta do óbvio. É tipo o que ela falou. O cara falou que é pró-fecia, porque é tipo pré. Essa é uma pós-fecia, né? Ele falou depois de tudo o que aconteceu. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não, isso quando não tem o pior, né? Daquele cara que... Pastor, vem aqui ungir o meu carro. Aí tu unge o carro do cara. O cara bota um adesivo. E eu já vi vários desses na rua. Já tirei até foto e postei. Do cara que bota assim, em cima do carro adesivo. Foi Deus que me deu. Aí embaixo tava assim, vende-se. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Vamos até nas voltas já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim